Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu volto com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vi um mectar o meu cabelo junto com vocês. E para isso eu vou utilizar este produto aqui, o Natuvin A da Natu Hair. Eu resolvi vir aqui para fora para mostrar o produto para vocês, porque como ele tem o rótulo brilhante, ele não aparece muito bem no vídeo. Pois bem, na embalagem já vem indicando que é um produto de uso cosmético, já que ele é inspirado no Monovin A, que é um produto de uso veterinário e que assim como o Natuvin A, também tem como base a vitamina A. E as embalagens dos dois produtos são bem semelhantes. Natuvin A da Natu Hair vem com 60 ml de produto e com a promessa de auxiliar no crescimento dos cabelos. Possui ação anti-ressecamento e é rico em vitamina A. Também promete nutrir, fortalecer e hidratar os fios. Na embalagem também vem descrito que trata-se de uma solução capilar e de um produto super concentrado. Gente, eu comprei este produto aqui no Armarins Fernando, mas como já tem alguns meses, eu não me recordo exatamente o quanto ele me custou. Mas ele foi bem baratinho, foi menos de 10 reais, isso com certeza. Além da vitamina A, este produto também contém na fórmula a proteína hidrolisada do trigo, o óleo de rícino e o extrato de algas vermelhas. O modo de utilização que a marca recomenda, que está descrito aqui na embalagem, consiste em pegar uma tampinha do produto, misturar as 50 gramas de máscara de tratamento e aplicar nos cabelos por toda a extensão e enluvar delicadamente. Deixar agir por 5 minutos, depois enxaguar e finalizar como de costume. Mas obviamente que essa quantidade a ser misturada na máscara vai depender do comprimento e do volume dos cabelos. Quem me conhece, talvez se lembre que eu não gosto de misturinhas para fazer tratamento. Eu acredito que produtos para essa finalidade, eles funcionam bem melhor puros. Aqui na embalagem, também diz que esse produto, ele é indicado para fazer umectação, mas para a gente saber como faz, a gente deve acessar o site da marca. Eu acessei, só que eu não encontrei essa informação no site, então eu enviei um WhatsApp para a empresa perguntando como fazer. Eles me responderam e o que eles me disseram é que a gente deve pegar algumas gotas do produto e aplicar por toda a extensão dos fios, massageando suavemente. Cobrir com toca plástica e deixar agir de 20 minutos a 8 horas. Esse tempo de 8 horas aí já é mais indicado para fazer uma umectação noturna. Depois que você deixar o tempo de ação que você quiser, você lava os cabelos como de costume. Não mencionaram nada a respeito da possibilidade de utilização deste produto na raiz. Eu também nem entrei neste mérito porque eu não estou pretendendo fazer isso e também não indico que vocês façam. Já que ele é um óleo e óleo é mais difícil para remover depois. E também a marca já disponibiliza de outros produtos para tratamento de couro cabeludo, como por exemplo, o tônico de alecrim e o depantenol. Eu já tenho resenha desses dois produtos aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards para que vocês possam assistir e entender melhor. Tá, mas aí vocês me perguntam. Qual a possibilidade de um produto que não se deve ser aplicado no couro cabeludo, auxiliar no crescimento do cabelo? Bom, ele é um produto umectante, rico em ótimos componentes. O que ele vai fazer é evitar de uma maneira até mais profunda a quebra dos fios. Ele é um produto indicado para isso. E um cabelo sem quebra é um cabelo que cresce e aparece, porque vai ser desnecessário cortar os cabelos com frequência. Gente, o cheirinho desse produto é bastante agradável. Eu coloquei um pouquinho aqui na tampinha. O cheirinho dele é idêntico ao do perfume capilar da Ruby Rose. Eu tenho um vídeo dele também aqui no canal. É um vídeo recente. Eu vou deixar ele aqui nos cards também para que vocês possam ver. Eu coloquei aqui na tampinha para mostrar para vocês que ele tem uma textura bem leve. É um óleo, mas é quase líquido. E ele tem uma cor também um pouquinho escura. Eu não sei se isso aqui poderia manchar um cabelo loiro. Se caso tenha alguma loira que esteja interessada em utilizar esse produto aqui, antes de fazer isso, eu recomendo que entre em contato com a empresa para tirar essa dúvida. Tá? Então vamos lá, gente, para a aplicação. Eu vou utilizar esse que já está aqui na tampa. Gente, eu não consigo nem mostrar assim porque ele é quase líquido e ele vai derramar. Tá? Então vamos lá. Dividir o cabelo aqui. Espalhar na mão. E já passar no cabelo aqui. Olha, a princípio, ele espalha com bastante facilidade e eu acredito que é por conta dessa textura dele que é fininha, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas apesar disso, é um produto que espalha muito fácil, tá? Outra coisa, por ele ser um produto muito fino, é um líquido praticamente, vocês vão ter que tomar um pouco de cuidado aí na hora da aplicação, porque ele pode fazer sujeira, tá? Aqui caiu um pouquinho no chão, eu vou ter que limpar. Então eu recomendo aí que vocês tenham um pouquinho de cuidado na hora de depositar o produto na mão pra poder aplicar no cabelo. Agora eu vou deixar o produto agir, não sei por quanto tempo, mas depois eu volto com o resultado e conto pra vocês. E trago também as minhas considerações finais. Tá bom, pessoal? Então até já! Pois bem, pessoal, agora eu volto com o resultado pra vocês. Eu deixei o produto agir no cabelo por 3 horas e meia. Quando eu retirei a sacola plástica da cabeça, eu vi que o cabelo tava bem molhado com o produto. Então antes de lavar, eu resolvi aplicar o Yamasterol por cima do óleo, porque eu percebi que seria difícil a remoção. Deixei o Yamasterol no cabelo por meia hora e só depois eu fui lavar. Foi muito fácil a remoção, mas com certeza isso se deu devido a ação do Yamasterol por cima do Natuvin. Então eu lavei apenas com shampoo e condicionador. Eu apliquei Natucor 2 dias antes e isso deixou meu cabelo um pouco ressecado. E o Natuvin retirou esse ressecamento sim. O meu cabelo ficou bem soltinho, bastante leve, porém eu senti que ficou bem encorpado também. Proporcionou brilho, maciez e como resultado final, proporcionou uma hidronutrição. Gostei muito do Natuvin A. Ele cumpre exatamente tudo o que promete e o produto está simplesmente aprovadíssimo. Eu pretendo voltar no Armarinhos Fernando pra comprar mais desse produto e pretendo fazer esse tratamento a cada 15 dias. Não sei se vocês conseguem notar aí, mas há uns 10 dias atrás eu aparei um pouco as pontas do meu cabelo. Eu cortei um pouco mais na parte de trás. Na frente eu fiz apenas uma limpeza de pontas mesmo, com o intuito de igualar o corte, mas eu já estou bem satisfeita. E agora eu só pretendo cortar mesmo quando houver uma necessidade. Pessoal, quero me desculpar com vocês. Na primeira parte do vídeo a minha imagem ficou um pouco transparente, mas eu acredito que foi por conta da iluminação. Eu acho que o ambiente onde eu gravei o vídeo não devia estar bem iluminado. Então vocês, por favor, me desculpem. Nos próximos vídeos eu vou procurar melhorar isso, tá bom? Bem pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou se eu deixei de falar alguma coisa que vocês queiram saber, por favor, deixem aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Compartilhem este vídeo pra me ajudar a alcançar os 3 mil inscritos. E muito obrigada a todos. Eu fico por aqui. Fiquem mais um pouquinho com o resultado. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!